O motorista do carro ficou gravemente ferido. No final da noite de ontem, o veículo capotou e só parou no canteiro central. O motorista seguia com o carro na pista sentido ao interior do estado, BR-277, bairro São Brás, em Curitiba. Foi o momento em que ele perdeu o controle do automóvel que capotou por vários metros. Aqui a gente já observa marcas, olha só, uma calota deste veículo e as marcas de destruição do automóvel que parou só lá em frente. A maior preocupação do corpo de bombeiros neste local é porque o jovem foi ejetado do veículo a cerca de 10 metros e foi levado ao hospital evangélico em estado grave. Apesar dos ferimentos graves, João Lucas, de 19 anos, estava consciente na ambulância. Aos socorristas, disse que dormiu ao volante. O jovem trabalha durante o dia e à noite faz faculdade de engenharia civil. Ele voltava para casa. Ele estava cansado, segundo os médicos falaram que quando ele estava vindo à faculdade, ele acabou dormindo no volante e acho que acabou acontecendo isso daí. A família espera pela recuperação de João Lucas. Se Deus quiser ele vai ficar bem. Se Deus quiser. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram ao local do capotamento e apuraram todos os detalhes do acidente.